Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, vamos corrigir essa questão. Caiu na prova da EAR, primeira de 2023. Na prova de código 94, ela foi a questão 85, foi uma questão que caiu sobre microscópio composto, tá? Para facilitar a nossa vida, já deixei o esqueminha ali do lado, desenhado. Vou explicar por que aqueles raios de onde vem. Calma, acalma seu coração. Mas antes, aquele olhar do gato de botas... Não dá, não consigo, né? Ou seja, já deixa o seu ok, o seu curtir, tá? Já comenta, já compartilha com seus amigos, já se inscreva no canal, já ativa o sininho, aquelas paradinhas que vocês já sabem fazer, tá? Olha só, galera, não custa nada. Tem vídeo meu que tem milhares de visualizações e não chegam isso de curtida, galera. É só curtir. Ah, não gostei, não vou curtir. Bota o descurtir, mas mostra para o YouTube de alguma maneira que você está interagindo com o canal. Fechado? Tranquilo? Só isso, só isso, tá? Aí, a partir de agora, você pega esse conhecimento, você analisa, você aprende, você deixa a tua pergunta, você vai lá no meu WhatsApp, tira dúvida. Mas eu só estou pedindo isso, só essa curtida. Posso pedir? Ok? Então, essa enrolação, vamos lá agora para a correção. Galera, olha só. Como é que funciona o microscópio composto? Bom, o microscópio composto é formado por duas lentes convergentes associadas, tá? Essas duas lentes convergentes recebem nomes específicos para a gente poder saber localizar onde está um, onde está a outra, tá bom? Uma é chamada de objetiva e outra chamada de ocular. Esse nome objetiva é uma setinha até para a gente poder entender que ela fica perto do objeto, tá bom? Então, se você reparar, já vou começar a rabiscar aqui agora, tá? Se você reparar, a gente tem o nosso objeto aqui e a lente objetiva aqui, tá? Então, ó, objeto perto da lente objetiva. Fechado? Tranquilinho? E a outra lente se chama ocular. E adivinha? Tá perto do óculos. Quase isso. Tá perto dos olhos, tá? Tá perto do observador, tá bom? Então, ó, objetiva perto do objeto. Ocular perto dos olhos, perto do observador. Fechado? Então, aí, ok, né? Até agora, de boa. Vamos tentar entender como é que está funcionando aqui, tá? Deixa eu pegar uma caneta que chame bastante sua atenção, tá? Bom, aqui eu tenho o meu objeto. Aqui eu tenho os raios notáveis, tá? Saindo aqui do nosso objeto, tá? Então, tá vendo, ó? Quando sai paralelo, bate na lente e passa pelo foco dessa lente. Quando vem pelo centro óptico, quando vem pelo ó, faz ó. E aqui na interseção, eu tenho minha primeira imagem que eu tô chamando de I linha, tá bom? Que é a imagem feita por esse objeto. Cadê a imagem? Fala, eu tô chamando aqui, ó, ó, ó. Tá vendo a imagem aqui? Meu I linha, tá bom? Então, essa é a primeira imagem. Característica dessa imagem. Essa imagem tá sendo invertida, tá? Real, não é? Invertida. Toda imagem invertida, ela é real e maior. Ela tá sendo projetada dentro ali do microscópio composto. Fechado? Então, beleza. Até aí tu entendeu, certo? Vou apagar pra não ficar muito feio o desenho. A partir desse momento, essa imagem, essa imagem funciona como objeto para a lente ocular, tá? E aí, como é que vai funcionar? Quando vem aqui pelo centro óptico, passa direto, faz ó. Quando vem paralelo, bate na lente e passa pelo foco. Aqui os raios não se encontram, mas se você fizer o prolongamento, você vai ver formando a imagem que eu vou chamar de I linha 2, tá? Então, essa imagem I linha 1, que era a imagem que o objeto fez, tá? Pela objetiva, ela se comporta como um objeto para ocular e faz aparecer uma imagem I linha 2, tá bom? Que agora, em relação ao nosso objeto I linha 1, tá? Em relação aí a essa imagem I linha 1 que funcionou como objeto, o I linha 2 fica uma imagem direita, porque as pessoas estão de cabeça para baixo, direita, virtual, tá? Ela é feita pelo prolongamento, beleza? E bem maior, tá? Então, aqui eu tenho uma imagem final, tá? Agora, que é uma coisa muito interessante aqui. Essa imagem final, em relação ao nosso objeto, como é que ela ficou? Essa imagem final aqui, ela ficou maior em relação agora, o objeto, tá bom? Esse daqui, ela ficou maior. Ela ficou invertida. Cuidado agora, tá? Ela ficou invertida. E, adivinha, ela ficou, ah, invertida ou invertida é real? Não, não, ela não é feita por prolongamentos. Ela ficou virtual. Então, galerinha, cuidado, porque no microscópio composto, a gente tem essa situação aqui, tá bom? Nessa situação do microscópio composto, a imagem final, em relação ao objeto, ela é maior, invertida, é virtual, tá bom? Então, essa primeira informação, você tem que guardar. Outra informação importante, o aumento final, tá? O aumento final, ele é igual a imagem final dividido pelo tamanho do objeto, tá bom? Tranquilo? Então, esse tamanho final é a imagem, tamanho da imagem final dividido pelo objeto. A gente vai ver uma outra maneira de calcular isso daqui no final do exercício, tá? Então, se você tá tranquilo até agora, segura a onda, que a gente vai ver uma outra maneira de calcular esse tamanho final, tá fechado? Agora que eu já consegui explicar pra você como é que funciona, toda ali detalhadamente, em relação à formação da imagem, a gente vai partir pra resolução do exercício, tá bom? Então, vamos partir agora pra resolução do exercício? Vamos lá. Um estudante de física precisa montar um microscópio composto que apresente um aumento linear transversal total de módulo igual a 12. Ah, ele já falou pra gente que o aumento final dele, tá? Da imagem vai ser igual a 12. Segura essa informação aqui, tá bom? Segura essa informação. Beleza. Um microscópio composto possui duas lentes convergentes, associadas coaxialmente e colocadas nas extremidades de um tubo fechado. A lente denominada objetiva é colocada próximo ao objeto. Já te expliquei isso. E a lente ocular permite a visualização da imagem pelo estudante. Ou seja, é colocado perto do estudante. Para montar o experimento, o aluno tem uma lente objetiva de foco igual a 8. Então, a primeira informação aqui. Uma lente objetiva de foco igual a 8. Então, vou separar aqui, tá? O foco da objetiva vale 8 milímetros. Fechado? E uma lente ocular com distância focal igual a 12. O foco da ocular é igual a 12 milímetros. Beleza? Já tem os dois focos, tá? O aluno obteve êxito no seu experimento colocando um objeto real a 10 milímetros da lente objetiva. Opa! Eu tenho aqui essa distância. Essa distância aqui é o nosso P, não é? Em relação a objetiva. E o P em relação a objetiva, ele vale 10 milímetros. Tá? Mais uma informação aqui. Então, eu estou guardando as informações. E conseguindo observar no final uma imagem virtual. No final, uma imagem virtual conjugada pela ocular que se formou 24 milímetros desta. Então, ele está falando dessa imagem aqui, tá? Dessa imagem. Então, nós temos o quê? Nós temos o P' da ocular. O P' da ocular é igual a 24 milímetros. Só tem uma observação aqui, gente. Ele falou já pra gente, a gente já viu que ela é uma imagem virtual em relação ao objeto. Então, toda a imagem virtual é negativa. É menos 24 milímetros. Show? Tranquilo então, né? Portanto, qual o valor mínimo da distância entre as lentes? Galera, tem uma coisa que é muito interessante, tá? Tá vendo aqui esse I? Esse I é a coisa que é comum às duas lentes. Ele é a imagem de uma lente e o objeto da outra. Então, se a gente pegar aqui esse I, ele é o P' da objetiva, certo? E ao mesmo tempo, ele é o quê? O P' da ocular, tá? Então, aquele I é o P' da objetiva e o P' da ocular. Se eu achar quanto que vale o P' da objetiva e se eu achar quanto que vale o P' da ocular, eu consigo achar a resposta certa, tá? Então, vamos calcular quanto que vale o P' da objetiva? Vamos focar aqui na objetiva? Vamos lá. Objetiva. Focando na objetiva. Vou usar a fórmula da FIMOSE, tá? Bisozinho da plataforma. Foco é P vezes P' sobre P mais P'. Beleza? Quem é o foco? O foco da objetiva vale 8. Quem é o P' da objetiva? Vale 10. Quem é o P' da objetiva? Não sei. E aqui vai ser 10 mais P'. Por 2 dá 4. Por 2 dá 5. Multiplica cruzado. 4 vezes 10 vai dar 40 mais 4 P'. E aqui vai dar 5 P'. Show? Passa o 4 P' para o outro lado. Vai ficar 5 P' menos 4 P' vai dar que P' é igual a 40 milímetros. Achei o valor da minha P'. Tranquilo? Agora que eu já achei o valor dessa P' aqui. Deixa eu apagar aqui bonitinho, né? Pá, pá, pá. E coloca ali o valor para a gente não esquecer. Parar. Vale 40 milímetros. Show? Bom, a partir de agora eu vou descobrir o P da ocular, tá? Então, o P da ocular, vou focar agora nos dados da ocular. Beleza? Então, quem é o foco da ocular? Vale 12. A mesma fórmula que eu estou usando, tá? Não vou repetir a fórmula, não é a mesma fórmula. O P da ocular. O P da ocular é o que eu quero descobrir. O P' da ocular vale menos 24. E aqui vai dar P mais o menos 24. Show? Tudo isso para a gente poder calcular agora. Vai ficar 12 igual a menos 24P sobre P menos 24. Por 12 dá 1, por 12 dá 2. Multiplicando cruzado, eu tenho que menos 2P vai ser igual a P menos 24. Passo o P para o outro lado, fica menos P. Menos 2 com menos P vai dar menos 3P igual a menos 24. Logo, o P vai ser igual a 8 milímetros. Achei o valor do nosso P, que vale 8 milímetros. Qual foi a pergunta dele mesmo? Qual o valor em milímetro da distância entre as lentes? 48. 4 mais 8, 48. Resposta é a letra C. Show de bola! Entendeu? A correção demorou mais um pouco, porque eu acabei explicando para você aqui como é o comportamento do microscópio composto. Então, a resolução em si é você usar dados específicos, tanto da lente objetiva como da lente ocular. Lembrando sempre, galera, se ele quiser saber o tamanho entre as duas lentes, é você descobrir o P' da objetiva e o P da ocular. Lembrando que o meu I', que é a imagem formada pela objetiva e o objeto que a ocular vai usar, eles são, esse elemento é o que é a interseção entre as duas situações. Fechado? Tranquilo? Entendeu? Calma! Não sai daí! Lembra que eu te falei que eu ia te mostrar uma coisa bem interessante? Lembra que eu te falei? Então, olha só, eu vou apagar aqui, tá? Depois que você volta o vídeo, e eu vou te mostrar aqui o que eu falei sobre ser interessante, tá? Eu vou apagar aqui, e vou te mostrar sobre o interessante. Lembra que no início do exercício, ele queria saber, ele queria construir essa lente com o objetivo de ter um aumento linear de 12, não era esse? Será que esse aumento ficou sendo igual a 12? Bom, para a gente descobrir o aumento total, é só fazer o aumento da objetiva vezes o aumento da ocular, tá? Como é que eu vou descobrir o aumento da objetiva? Eu posso fazer menos P' sobre P. Bom, menos P' sobre P. Quem é o menos P' da objetiva? Vai ficar menos 40. Quem é o P da objetiva? O P da objetiva vale 10, certo? Que é esse tamanho aqui entre o objeto. 10. Vezes... Agora da ocular. Quem é o P' da ocular? O P' da ocular é o menos 24. Menos menos 24, vai dar 24. Show? Menos P' sobre P. Quem é o P da ocular? Eu achei 8. Tranquilo? Aqui vai dar menos 4 vezes... 24 dividido por 8 vai dar 3. Quanto que vai dar 3 vezes 4? 12. Esse sinal negativo é para poder mostrar que no final de tudo a imagem ficou invertida em relação ao objeto, tá? Certinho? A imagem ficou invertida. E o valor de 12 é para poder mostrar que realmente o aumento final, tá? O aumento final, esse I2, ficou 12 vezes maior que o objeto, mostrando o poder do microscópio composto, tá? Espero que você tenha gostado. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas foi para poder detalhar de forma bem específica essa aula sobre o microscópio composto e a resolução da questão... da questão número 85 da prova de código 94 que caiu na CFS 1ª 2023, tá bom? Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado e lembre-se, eu estou com você até o final da sua preparação. Mec.